Derreta a preocupação, acabe com a preocupação, utilizando uma técnica associativa com pontos da reflexologia. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje eu quero ensinar vocês como é possível amenizar a condição de preocupação, utilizando apenas três pontos na reflexologia e associando com uma prática extra que eu vou estar passando para vocês nesse vídeo. Se você fizer junto comigo aí, vai sentir os benefícios. Se você ensinar o seu cliente ou a pessoa que você conhece que está muito preocupada, tem muita coisa na cabeça, essa pessoa também vai sentir os benefícios e vai te agradecer. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito e ativa o sininho de notificações. Pessoal, vale lembrar que quem quiser se aprofundar, o link do meu curso está aqui na descrição. Clica lá, faz a sua inscrição hoje e você já pode estar começando as suas aulas, tá bom? Assim que seu pagamento é faturado, as aulas são enviadas para o seu e-mail, né? Você recebe o link de acesso e começa a estudar aí na sua casa. Você pode levar o tempo que for para concluir seu curso. O acesso é vitalício e você tem tutoria direto comigo por um ano, tá bom? Deu para entender? Então está aí, link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vamos lá, vou ensinar vocês uma prática interessantíssima, tá bom? Tudo que eu estou ensinando aqui, pessoal, já foi testado, pode ser feito por você que está assistindo esse vídeo aí e vai surtir bom resultado, beleza? Vamos lá, inclusive, pessoal, é uma prática aqui que não vai gastar nem 5 minutos do seu dia, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos utilizar pontos que estão relacionados à emoção da preocupação, certo? Nós vamos trabalhar esses pontos de uma maneira diferenciada, tá bom? Ao invés de estimular, nós vamos apenas pressionar e segurar. É uma prática muito interessante, porque nós vamos associar a uma outra prática que a medicina oriental prega ser vitalícia para o bem-estar, para a saúde, para a longevidade, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar quais são esses três pontos que nós estaremos trabalhando na reflexologia. O primeiro é o ponto do estômago, que fica nessa região, tá? Nos dois pés, na mesma altura. O segundo é o ponto do pâncreas, que fica um pouco abaixo o ponto do estômago, também presente nos dois pés e na mesma altura. Já o terceiro ponto, ele está presente apenas no pé esquerdo, pessoal, tá? E aí você vai fazer o seguinte, vai encontrar aqui o pontinho do baço. Esse aqui é o terceiro ponto que nós vamos estar utilizando. Esses três pontos são pontos do elemento terra, lá da medicina tradicional chinesa. Se você não entende nada disso, fica ligado que aqui no canal, de vez em quando, a gente faz as nossas maratonas da reflexologia podal chinesa, onde eu ensino e explico bonitinho tudo isso. Então vamos entender como que nós vamos trabalhar esses três pontos e qual é a técnica que nós vamos associar. A técnica é a técnica da respiração pausada, ok? Como que a gente vai fazer essa técnica? Primeiro, você vai localizar aqui o ponto do estômago, vai pressionar e segurar, tá bom? Independente da sensibilidade hoje, é uma técnica diferente, tá? Você vai pressionar e segurar, ok? E enquanto você segura, pega aí teu pé, pega teu pé direito, faz junto comigo. Pressiona o ponto do estômago e segura. Vão ser 30 segundos. Nesses 30 segundos que você está pressionando, você vai respirar dessa forma, ó. Puxa o ar contando 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura contando 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Solta o ar contando 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E prende, não respira por 4 segundos, ó. 3, 4. E aí repete esse ciclo até dar 30 segundos, segurando o pontinho do estômago, beleza? Vamos lá? Vamos fazer bem simples, bem prático. Então você vai fazer junto comigo, beleza? Vamos lá? Ó, vamos juntinho. Pressiona o ponto do estômago e 4 segundos. Puxa o ar. Segura. Solta. Segura. Puxa o ar. Segura. Solta o ar. Aí, vai para o ponto do pâncreas. Achou o ponto do pâncreas. Vamos lá? Respira normalmente agora. Achou o pontinho do pâncreas. Pressiona aí no seu pé e vem comigo, ó. Puxa no ar. Segura. 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 Puxa o ar. Solta o ar. Segura. Puxa o ar. Segura. Solta o ar. Muito bom Já deu os 30 segundos Agora nós vamos para o pé esquerdo Nós vamos fazer a mesma coisa Só que aqui no pé esquerdo tem 3 pontos Aqui no pé direito, só 2 Vamos lá Acha o ponto do estômago Pressiona o ponto E vem junto comigo Vai lá, foi Puxa o ar Segura Solta o ar Segura Puxa o ar Segura Solta o ar E segura Isso Relaxa Respira normalmente Faz aí, junto comigo Achou o pontinho Pressiona firme E vai Puxa o ar Segura Solta o ar Segura Puxa o ar Puxa o ar Segura Segura Solta o ar Segura Respira 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 Malmente Muito bom Muito bom Tranquilamente E vamos preparar agora para trabalhar o ponto do baço, que fica aqui, ó. Pressiona o ponto do baço nessa localidade e vem junto comigo. Puxa o ar. Segura. Solta o ar. Segura. Puxa o ar. Segura. Solta o ar. E segura. Respira e relaxa. Faça essa prática. Essa aqui pode ser feita todos os dias, uma vez ao dia. Se você quiser, estiver com uma condição muito forte de preocupação. Tá bom? Quem fez essa prática aí junto comigo, eu quero saber os resultados. Deixe aqui nos comentários que eu vou ler todos eles. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto